Quando a gente veio fazer o espetáculo, as alunas me perguntaram assim, como ser o outro lado da moeda, tia? Você não vai falar do seu outro lado da moeda? Aí eu fiquei pensando assim, pô, eu tenho tantos outros, porque eu não acredito que a gente só tem um lado, né? Eu acho que a gente tem vários lados. E aí eu falei assim, pô, vou escolher um lado da minha moeda pra homenagear. E aí eu falei assim, cara, tem que ser a primeira moeda da minha vida, né? E aí eu falei, cara, eu vou homenagear esse cara que me ensinou tudo. Me ensinou tudo. Me ensinou a ser honesta, me ensinou a ser uma pessoa com personalidade, a dizer não, a dizer sim. Me ensinou todos os valores. E também me ensinou o que é uma boa malandragem. Um grande boênio, que toda vez que ele pegava o violão dele, ele tocava uma música em especial. Desde que eu era pequenininha, pequenininha eu sou até hoje, né? Mas porque eu era mais jovem, de idade, ele tocava essa música. E hoje eu quero homenagem a você, pai. Vem cá. E aí a gente vai fazer um grande baile do malandro. Ele vai sentar pra assistir o baile. É, a cerveja ficou faltando. Pode soltar a música. Pode soltar a música. Rosa Soares. E aí a gente vai fazer um grande baile do malandro. E aí a gente vai fazer um grande baile do malandro. E aí a gente vai fazer um grande baile do malandro. Eu sei que você me sinto em que eu falto De ter cargo eu tô lá no lado Perdido no mundo morrendo de amor Falei! Sou eu que te falo em nome da pena Que não posso ir para o tempo que eu falo em nome da pena E não me problema eu tenho a vida de novo Falei! Sou eu que te falo em nome da pena Eu acho que eu não mando o nome do céu A ti você pense accounting Falei! 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 Música Você tá sabendo que o Zeca morreu Buscar nos adivinha que tem que valer Mato Eu sei que você não se liga nos fatos E ser capoeira mulher criou no lado Música Eu sou o homem que faz o remoto das minhas Que na caixa é o forte esclame aqui Se não a propela tem a mão Mato Eu sou o homem que faz o remoto das minhas Música Eu sou o homem que faz o remoto das minhas Música Eu sou o homem que faz o remoto das minhas Música 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 Eu fico com a pureza da resposta das crianças Música 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 Música